Música 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 Tem que gravar essa operação toda Onde você afundou meu trailer Eu não afundei É Nossa Música André A gente mandou esse daí, pergunta se ele já tem um C88 Pergunta pra ele se ele já tem um C88 Uma declaração pra fazer o GMR Sexo feminino Hã? Banhando aí na porta do negócio É O que que é banheiro? Na entrada Ah aqueles tipo Escolas aquelas que dividia O cara não paga Ah esse aqui foi pra lá Santos Cuidamos da sua saúde Você lembra lá onde que é lá? Não Você tem no seu Você tem no seu O senhorzinho dirigia sozinho dentro do carro dele De máscara Você vai fazer os morros ali Os montes ali Você vê um monte de caminhões Descentral Antes de chegar o Frejus Ou o Mont Blanco ali Mont Bianco Volte Não pode até falar Não pode passar no lugar Vamos Vamos Tem cinta aqui? Vai fazer o que? Você tem cinta ou não? Depende de que tipo de cinta você quer Vai amarrar ou puxar o caminhão? Não Puxar o caminhão tem que ser com corrente Não com cinta Estou assim Não 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 Nem fudendo Olha o estrago dos meus olhos Olha Naaais Olha o bicho Olha o bicho Olha o bicho Olha o caminhão lá embaixo Olha o bicho Olha os bicho lá Não, acho que por cima dá lá, cara Acho que por cima ali dá pra descer Bom, não sei como é que tá ali dentro Acho que por cima ali dá Porque na questão é só endireitar ele Endireitar, engatar, tentou Não, endireitar ele, eu falo assim, endireitar ele pro rumo do portão, puxa ele pro rumo do portão Tem até um riachozinho aí Parante-se, parante-se, parante-se Oh, chegamos no lugar Olha isso Muitos anos que eu vejo isso, mano Muitos anos Olha o Chester aqui Vou até tirar uma foto Vamos fazer um selfie nós dois aqui Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem fazer um selfie aqui Ah, pega o nariz não, viado Ai, ai, ai Que legal, velho Que legal, velho Que legal, velho Bom, vamos lá Vamos lá desatolar aquele negócio Vê se eu trago ele pra cá Vou colocar do lado desse daqui Vê se a gente consegue passar por cima Ah, nego Ah, você tá amarrado aí Não sei porquê, caramba, tem que tá solto Ah, tem que tá correndo pra lá pra cá Pra matar essas galinhas Tudo pra você comer Você não pode ficar amarrado, não Não, só pula de mim, não, viado Fica aqui, até aí Ah, vai me sujar tudo, essa porra A gente tem que arrancar esse negocinho daqui, não Qual? Qual? É o que? É o que? Os olivos Ah, os olivos passe Hã? Não, os olivos passe Passa raspando ele Hã? Raspando Não, jogar um pouquinho pra cá ele passa Esse é esse trailerzinho aqui, ó Como é que é que é esse lado aí? Ah, isso aí empurra, ué Com os pneus murchos da IGT? Sim Aqui tá aí, dança da Primeira Guerra Mundial? Trás Vai pra trás Não, já pulou de mim aqui Ou talvez se a gente abrir bem lá assim, ó Não, caralho Porra Esse é o guinche que ele falou, né? É Ah, ele tem um trator ali também, ó Que o único jeito aqui, véi, é por aqui Olha Por que ele tá amarrado? Você vai matar as galinhas também, né? Você vai matar as galinhas E abrindo bem também não passa, não Com o trailerzinho aqui? É É porque por cima lá, mas ele arranca ele Por cima não tem como Pega no trator Ele tem um bom ali, ó Que ele é bom Não, meu filho Sai fora, cara Não, você tá me sujando tudo, porra Ô, esse aqui é top, hein? Esse é filé, hein? Esse é dos bons Esse aqui daria certo, hein? Pra arrancar ele lá Tem que ser um desse aqui, ó Vai ter que arrancar o caminhão também Não, quieto aí E tem que ter E tem que ter Tem que ter corrente, né? Ele ainda Ele ainda tinha umas trâneas Desse aqui Lá na fazenda da minha tia, velho Deixar o massa, hein? Vai ter que ter a chave dele aqui Ele meteu dois pneus Novinho nele Top Vamos ver se a gente arrasta Esse trailerzinho, velho Às vezes que arrasta No trailerzinho, dá Vai, vai pra lá, vai Vai, bota lá onde você tava Pula não E, fora Vai pra lá, vai pra lá, fora Ó Vamos lá, ver se a gente tem algo estranho Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá E a gente veio de noite aqui, né? Ah, pra ver nada. Nada, nada, nada. Tá caindo tudo aí. Olha lá, merrinho de fogueta. Pura bucha. Talvez se entrar por esse portão aí vai dar, né? Porque pra arrancar ele daqui não tem jeito. Vai ser literalmente impossível. Tá tudo molhado aí. Vai direção rata. Vai ter que engatar ele de lá assim, né? Pra arrastar ele pra baixo, né? Vai pra subir de ré, véi. E pra subir com ele de ré? Pra subir com ele de ré depois aqui, véi. Olha o tamanho da poça de lama aí do lado. Tem que ser de uma vez. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Vai, 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 vai. E aí? E aí? E aí? E aí? Não, ela tá patinando essa porra. Vai não, véi. Vai não. Vai, vai. Vai. Tô olhando, tô olhando, tô olhando, tô olhando de lá de lá. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Que bosse, hein, velho. Vamos lá. 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 Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Ai ai, ai nem oi Ai ai Vai lá, estou a carregar isso Hã? Não acelera não, véi Você acelera, ele vai patinar pra cá É daquele lado, o volante É inglês Mas é volante inglês Não, sai, assim Sim, eu não estava assim A Lamborghini Pronto, agora? Agora tenho que procurar outra Não está Vamos, nós vamos Vamos Feito Vamos 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 Achei que é que é bom parar o choc no chão. Põe reto, põe reto o volante, isso, põe reto, põe reto Não, sai eu. Sai eu. Não, 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 não. É melhor ir outra vez além, a melhor é ir no meu balão e aproveitar sempre mais por cima. Olha aqui a grande, olha lá. É uma força mais escura aqui embaixo. Sim, sim, sim. Eu estou no 30 anos. Então já viu muita coisa? Tá bom, tá bom. Aurelio, Aurelio. Onde você está aqui, se você... tenta fazer por onde você está, porque você está em cima aqui. Eu acamponto mais por aqui, a minha escondinha, sabe melhor. Eu não vou acampuntar o carro paralelo à galera, eu acamponto por aqui. Assim, lateral? Em meio, estima, por abaixo da linha. Vai, 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 vai sim, vai. Olha o prato e olha aqui na roda. Pode ir, pode ir. Vira, 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 vira. Vira ele. Vira. Não, não, não. Pro outro lado. Porque ele assim nunca escapa tanto. Vai, vai, vai. Vai, vai. É. Está fora? Está fora. O carro tem que subir por cima. Vira, 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 vira tudo assim. Vira ele mais. Vai, vai, vai. Bota para trás agora mesmo. Vai, 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 vai. Não, não, saiu. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Não, 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 não. Não. Chegou porque ele ia à frente. Para frente. Vira a viração toda para baixo. тора dia pouquinho. �ora. Póimo para baixo. Estão, cara, para中al. Vai, vai, vai. Mantra. Em demasiado nao. Ou quizá não está ligado. Hã, vai. Algunveiro. St Chamaan. Supongo para baixo. Lera, africante. Quero fazer com você maio. Tendriosto. Vire os caras que estão. É um av Guerraocate. Isso Para, para, para Já não vai lá, já não vai lá Mais coisa para baixo Já não vai lá, tem que ir para a linha Será que, escuta E se, e se a gente Não, 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 ele põe o carro por aqui Ele aponta-lhe o carro daqui Daqui para lá É porque quando ele começa a acelerar Ele começa a deslizar para lá, né É verdade, verdade Não, 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 não Não, 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 não Ops! Baixa o vidro aí Baixa o vidro de lá Fica no rumo Hã? Fica no rumo daqui da roda Com o pino Vai engatar ele reto Mas reto você não vai conseguir Porque quando você encosta nela Ele começa a patinar Tem que pegar de lado Eu estou falando Eu estou falando Eu estou falando Eu estou falando Veio o rumo daqui da roda Hã? Com o pino Hã? A gente engata ele de lado Não, é isso que a gente tem que fazer Não, ele pode ir lá Ele manda o carro para lá Abaixa o vidro de lá Ele vai engatar muito a ver Vamos para lá Vai, vai, vai Vai, vai, vai Trazeira para lá um pequenino Tá bom, menos Tão mais viradinhas Vai, vai Vai, não, não Vamos pegar, não É, pode ir, gente Isso, isso, isso Pode ir, pode ir Pode ir Porque assim, mesmo que você estiver muito para lá Quando você acelera ele patina Depois você entra Dobra mais um pouquinho Dobra mais um pouquinho Isso, isso, pode ir Continua assim, continua assim Vai Vai endireitando agora Direita, direita, direita Vai, vai, vai Vai, vai Vai um pouquinho para trás Direita agora Direita Continua, vai Pode ir, pode ir Pode ir Soba aqui na roda Isso Vai Outro lado Vai 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 Eu andei 30 anos com um porta-máquinas 30 anos 30 anos Isso deve ser a frontal e entrar É uma baranda que a Renov tinha o Roja Era Transrubo Quando dizias a Renov tinha o Roja Era o Paulinho, hein? É do irmão, aquela Branca Sim, sim, sim Sim, sim É a gente toda amiga Todo mundo lá Foi ele que arrumou para eu colocar aqui essa galera Vou só colocar o Suba ali mesmo Sim, sim, sim Sim, sim O Magno O Magno O Magno O Magno Já Tem um EX ali Mas ainda tem ele? Ainda Ainda tem ele ainda? Abreu Deixa eu soltar lá Eu quero ir para a tensão Meu Deus, eu tenho que passar logo para cima Para vir mais aqui Mais aqui, né? É bem Não é? Sim Vai funcionar o andar Vai funcionar O Lamborghini melhor do Scania Aí está Saiu! Saiu! Aí, caralho! Ha, 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 ha! Ha, 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 ha! Ha, 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 ha! Já dá pra descer com ele lá? Dá, 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 dá Lá dentro? Acho que não Dá, porque lá tem aquelas pedrinhas Eu sou eu que apuxo Ah, então você já está em casa aqui Eu sou eu que apuxo Lá no Negra 3 Lá no Negra 3 Ele falou assim O melhor amigo é o que tem Um trator E um elevador Eu tenho Eu moro aqui a 10 quilómetros Eu tenho o Retro Mas já andei aqui, pô, Roja É o Retro A Giratória Mas isto não é meu Isto é lá da empresa que eu trabalho Tá piscando nisso aqui? Tá Adiwaga 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 Vai acabar com meus pneus, ui? Vai acabar com meus pneus, ui? Hum, olha lá Olha lá Novela pra macho O financiamento mija de égua Já tô todo sujo cagar de lama A porra toda A porra toda O meu trabalho é peixe Eu trago lá da Escócia pra França Tá aí, mais um episódio Travado em Portugal Lá vai lá em cima Solução dos problemas Manter a calma Aí foi bom Sempre coisas novas pra fazer Pô, falei pro cara parar ali do lado Ali, olha onde vai parar lá em cima Dá pra limpar os pés aqui Já limpo os pés aqui na graminha Pô, e o senhor lá não cobrou nada Cara Eu falei assim Não, me dá o seu número Que nós vamos pagar um almoço Pra lá no restaurante É isso aí O tio já sabe, né? Vai pra fortalecer a amizade Um beijo na boca Até a próxima Boa Boa Tchau, tchau